Infelizmente, o que aconteceu com o padre Júlio Lancelotti, isso não é de agora, isso não foi hoje. Um senhor que já tem mais de 70 anos, que se coloca num papel ridículo desse, nojento, gravar vídeos de relações com adolescentes, isso é uma pessoa que já tem práticas, isso desde a sua juventude. Talvez esse homem esteja na igreja, já entrou na igreja com problemas morais e conseguiu esconder tudo isso, conseguiu fazer com que não fosse penalizado, mas a verdade, Bernardo, sempre prevalece. E chegou o dia D para o padre Júlio Lancelotti. É triste porque é um sacerdote, e para nós, sacerdotes, é doloroso um padre se sujeitar a fazer isso, porque essa não é a função de um sacerdote, não é para isso que nós passamos 10, 12, 15 anos num seminário estudando, mas, infelizmente, pessoas ruins infiltraram-se dentro das igrejas. Então, o padre Júlio é produto de infiltração ideológica dentro da igreja para ferir, ferir os princípios e os valores, ferir a própria igreja, macular a igreja, para que as pessoas condenem a igreja por conta de erros de um e de outro. Mas nós temos que tomar consciência, todo mundo agora que está vendo essa situação, de que esse homem não passa de um infiltrado ideológico para fazer uma parte da igreja, mas que agora vai pagar pelo que fez. O Papa Francisco está muito duro com relação a padres com problemas de pedofilia, de homossexualismo, de toda essa imoralidade diabólica que existe dentro da igreja. Não podemos tapar o sol com a peneira, porque existe, sim, mas isso não é fruto da igreja, isso é fruto da infiltração de pessoas ruins que querem se esconder e usar a igreja para fazer as suas tramóias. Mas chega a este ponto, que é descoberto, então tem que ser expurgado. Então o Papa Francisco está muito duro e nós esperamos que o cardeal de São Paulo, o arcebispo do Odilo Pedro Scherer, também siga a mesma linha de dureza do Papa Francisco e execute aquilo que é dever dele agora executar, até para que a própria arquidiocese e o próprio arcebispo e cardeal não respingue em si ou não seja cúmplice dos atos deste padre. Então o próprio cardeal precisa suspender este homem de ordem, este homem tem que voltar ao estado, ser reduzido ao estado laical, deixar de pertencer ao clero, e depois sofrer as penalidades canônicas da igreja, passar por todas as penalidades canônicas e, obviamente, pelas penalidades criminais civis. Então ele precisa pagar, porque o que ele cometeu envergonha a igreja, envergonha o clero, e ele precisa ser punido para que a sociedade veja que a igreja e a arquidiocese de São Paulo não são coniventes com essas práticas. Então é uma questão de honra do próprio cardeal do Odilo penalizar imediatamente o padre Júlio Lancelotti. Não chamá-lo mais de padre, ele não exige mais função sacerdotal nenhuma, porque o que ele cometeu é bastante grave e isso não é de agora. Existem também denúncias de quando ele trabalhava na pastoral carcerária que já fazia isso na pastoral do menor preso, que ele já fazia esse tipo de coisa. Inclusive tem denúncias aí de que até o próprio presidente Bolsonaro, tem um vídeo, ele afirma isso, e eu lembro muito bem desse noticiário, onde o padre Júlio ofereceu até carro para o pai de um garoto ficar em silêncio, e pagou valores para ficar em silêncio. Então chegou o momento do padre Júlio colher o que plantou. Opa! Opa!